Amor e esperança irão ajudá-lo nos dias mais sombrios. Você está passando por um momento difícil agora. Tudo isso parece insuportável? Nós nos acostumamos com as adversidades da vida, mas mesmo nelas, às vezes podemos enfrentar alguns problemas, que nos machucam como nunca antes. Os menores inconvenientes farão você chorar rios, ou, na melhor das hipóteses, lutar para manter tudo dentro de você. Então, o que fazemos quando estamos presos em tal momento? O que fazemos quando a vida é muito difícil de suportar? Há dias em que sentimos o peso do mundo. E a vida parece sem propósito. Mas as coisas não param, ou o trabalho não fica feito sozinho. Temos que sair desse abismo e aproveitar ao máximo as situações. A melhor forma é a apreciação e o amor. Faça um esforço para apreciar conscientemente as coisas ao seu redor. Uma xícara de chá quente, o xilrear de um pássaro, até mesmo ver alguém sorrir. Tente encontrar a beleza em tudo. Dê o seu melhor nos dias difíceis. Às vezes, tudo o que podemos almejar é a sobrevivência. Isso é tudo o que podemos gerenciar. Mas não se esqueça da esperança. Amanhã é sempre um novo começo então, apesar de todos os problemas de hoje, espere sempre um amanhã melhor. E com esperança vem o amor. Mesmo quando nos sentimos sozinhos e taciturnos, não devemos esquecer todo o amor que o universo está enviando ao nosso caminho. E você deve canalizar esse amor interiormente, para amar a si mesmo. Mesmo quando você quase não tem forças, procure a força para amar a si mesmo. Mesmo quando outra pessoa for embora, lembre-se de que você sempre terá a si mesmo. Para amar e cuidar. Quando as pessoas que prometeram eternidades vão embora de repente, fica difícil para todos nós. Mas cada fim sempre traz um novo começo. Você deve buscar esses novos começos em vez de chafurdar no passado. Deixe o passado para trás. Concentre-se em melhorar o seu presente, para que valha a pena viver o futuro. Finais nem sempre nos oferecem um encerramento e muitos ainda lutam por isso. Não. Você tem que fazer as pazes com sua situação atual, aceitar as coisas, como elas são, e confiar no universo. Cada incidente que passamos tem como objetivo enriquecer nossas vidas, mesmo quando elas azedam. Cada passo na vida nos move para um futuro melhor. Se o último amor fosse tão grande, você pode imaginar quão grande será aquele que se aproxima. Então, por que não se preparar para isso? Não importa o quanto desejemos, a vida não é uma imagem perfeita. As coisas bagunçam. Mas temos o poder interno de limpar toda a bagunça, e criar um espaço feliz novamente. É um dia ruim, não uma vida ruim. A vida é muito mais, do que alguns dias tristes. Espere por eles, e caminhe por enquanto. Tenha fé. Nem a tristeza, nem a felicidade são permanentes. Gratidão. Namastê. 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 Namastê.